Ficar bonita é fácil, e conhecer os truques certos é a chave para o sucesso. Veja como fazer um rabo de cavalo perfeito. Escolha o batom e crie corretivos brilhantes no nosso novo vídeo. Meu rosto precisa de alguma tensão durante uma longa caminhada. Eu posso sentir minha pele implorando por ajuda e nutrição. É o momento perfeito para tirar minhas almofadas especiais. Pegue um recipiente de maquiagem vazio. Cubra a aveia com água quente e deixe cozinhar. Nós deixamos descansando durante a noite. Despeje o líquido da aveia no recipiente e mergulhe as almofadas de algodão. Feche a tampa e deixe as almofadas de algodão ao molho no líquido. Limpe seu rosto com as almofadas de algodão hidratadas. Sua pele também precisa de uma dieta saudável. E a aveia faz um ótimo trabalho. Além disso, essas almofadas de base estão sempre à mão. Existem tantos batons nesse mundo? Como eu devo escolher uma cor que fique bem em mim? Você pode aplicar todas as cores dos batons ao mesmo tempo. Mas vou parecer um palhaço de ressaca. Esse não é o efeito que eu queria. É ótimo que eu tenha uma mão que possa ser transformada em uma tela. Bem, o que você acha disso? Mas o Ivinha sabe um método rápido para verificar se o batom fica bem em você. Abra o batom e coloque perto dos seus lábios com a mão ligeiramente esticada. Olhe no espelho e confira. Se não houver um espelho, peça a sua amiga para lhe dar uma opinião sincera. Dessa forma, você definitivamente escolherá a cor perfeita pra você. E não há necessidade de transformar sua mão em uma tela. Ruivinha chega a uma reunião, mas tudo que Dolly pode pensar é a aparência imperfeita da sua amiga. Bem, aparentemente o Ruivinha esqueceu de definir suas sobrancelhas. É ótimo que Dolly tenha uma nova invenção. É uma caneta de sobrancelha com um pincel. Corte a ponta de uma caneta de sobrancelha. Faça quatro cortes com uma faca para obter três cerdas. Use uma pinça para tirar o excesso. É uma invenção para olhos brilhantes. Eu defino minha sobrancelha usando esse superficial, sem problemas. É tão bom quando você tem uma coisa tão útil à mão. E Dolly tem seus próprios problemas. Você não pode ver sua sobrancelha sob sua franja. Ela quer que suas sobrancelhas se destaquem. Como ela deveria fazer isso? Ruivinha sabe uma saída. É uma pomada de sobrancelha. Afie os lápis de sobrancelha marrom e preto em um recipiente. Adicione um pouco de pó solto. E corte um lápis de cera de sobrancelha. Misture e derreta em água quente. Coloque a mistura em um recipiente vazio usando uma espátula. Em seguida, aqueça a mistura com um secador de cabelo para que se espalhe uniformemente. Dolly aplica pomada nas sobrancelhas com um pincel. Por fim, elas emergiram das sombras. Agora minhas sobrancelhas se destacam, não importa quão longa minha franja esteja. Dolly tem algo para se gabar também. Sua palheta de batom e gloss ganhou o primeiro lugar no concurso Pincel Dourado. Dolly projetou essa palheta especialmente para Ruivinha. Pegue uma palheta de sombra para olho vazia e palitos de tinta facial lavável. Coloque um pouco de óleo de coco. Corte um lápis labial branco e adicione. Derreta a mistura em banho-maria e misture. Pique os bastões de tinta para o rosto e derreta em banho-maria também. E adicione a mistura de óleo de coco e delineador de lábios. Faça a mistura de cores diferentes. Despeje na palheta. Para fazer um brilho labial, adicionamos um pouco de iluminador e óleo de coco à mistura branca. Misture com as tintas faciais derretidas. E despeje nas células. Ruivinha aplica o presente de sua amiga. Esse tom fica perfeito nela. É ótimo ter seu próprio fabricante pessoal de batom favorito. Dolly encontra gelo colorido na geladeira. Ah, parece que alguém está fazendo um coquetel. Mas Ruivinha está fazendo algo diferente. Esse é um tonificante de gelo especial para o seu rosto. Use chá de hibisco fermentado. Cubra a aveia com água quente e deixe cozinhar. E prepare o chá verde. Deixe descansar. E despeje os líquidos em um molde de gelo. Coloque em um freezer. Esfregue seu rosto com essas infusões congeladas. O gelo verde acalma sua pele. E ajuda a se livrar das olheiras. O gelo vermelho é um tonificante para sua pele. E o gelo de aveia branca tem um efeito anti-inflamatório. Também torna sua pele mate. Esfregue e brilhe. Ruivinha percebe um brilho oleoso no rosto dela. Ninguém quer uma selfie oleosa. Eu preciso de um produto seco agora mesmo. Dolly tem uma ideia. Vamos fazer tecidos absorventes de óleo por conta própria. Corte papel manteiga. E apague seu rosto com ele. O brilho oleoso se foi. A única coisa que brilha na selfie de Ruivinha são os olhos dela. Uau! Eu tenho que agradecer sinceramente a minha amiga por uma dica tão fácil. Dolly quer escovar seus longos cabelos escuros. Mas alguém obviamente usou a escova dela. Há cabelos vermelhos aqui. Entendi. O tribunal de beleza acusa a Ruivinha de não tirar o cabelo da escova de outra pessoa. Mas evitar isso é tão fácil. Enrole uma escova com um pano e faça buraco com os dentes. Dê um nó na parte de trás. Agora você pode tirar o cabelo facilmente depois de terminar a escovação. E a escova estará sempre limpa. Quer fazer um bom rabo de cavalo alto rapidamente? Então use esse próximo truque. Pegue um elástico e dois grampos. Coloque os grampos no elástico. E amarra em torno de um rabo de cavalo alto. Aperte os grampos sobre o rabo de cavalo. Nós temos um rabo de cavalo alto que segura bem e não cai. As meninas organizaram um piquenique de beleza ao ar livre. Elas decidem levar seus produtos de maquiagem favoritos para uma caminhada. Isso é um novo produto de maquiagem! Uma palheta de arco-íris está na bolsa de maquiagem da Ruivinha. Esses são corretivos artesanais. Pegue uma palheta vazia. Corte palitos de tinta para rosto laváveis. Derreta as tintas faciais com óleo de coco em água quente. Adicione base à mistura de óleo. Misture cores diferentes dessa maneira. Despeje o corretivo colorido na palheta. Aqueça com um secador de cabelo para que eles se espalhem uniformemente pela palheta. Esses corretivos são um verdadeiro tesouro de beleza. Eles são lindos e brilhantes, cheiram a coco e são fáceis de aplicar. Ruivinha fez todos eles sozinha. E ela tem muito orgulho disso. Ela deve abrir sua própria empresa de maquiagem e nomeá-la Corporação de Corretivos. Ruivinha vai tomar café da manhã. Uau! Ovos fritos cheiram tão deliciosos. Mas Dolly estraga seu plano de café da manhã. Ela precisa do sal agora. O que ela está fazendo? Rale o sabão natural e o recipiente de pó facial vazio. Adicione algumas colheres de sal finamente moído. Misture. Dolly volta para a cozinha em uma pintura de guerra da Amazônia. O que é isso no rosto dela? Repelente de namorado? Hum... Ruivinha claramente não sabe nada sobre beleza. Esse produto é um esfoliante que ajuda a se livrar de pequenas espinhas. É feito de ingredientes naturais. Ruivinha sente o cheiro da natureza orgânica de uma vez só. Deixarei minha amiga usar esse prático esfoliante facial. E Ruivinha usará sal enquanto cozinha, em vez de sua rotina de cuidados com o rosto. Ruivinha quer mudar seu visual. Ela deveria começar com o cabelo dela. E se eu arriscar e tentar fazer uma franja? Ruivinha nunca fez nada tão drástico com o cabelo dela. E essa foi uma boa decisão. Ficar sem pensar é a melhor ideia. Dolly oferece um compromisso. Vamos ver se a franja fica bem em você, sem usar uma tesoura. Pegue um grampo de cabelo. Prenda uma mecha de cabelo no topo para que as extremidades façam a franja. Esconda o grampo sobre uma faixa de cabelo brilhante. Ajuste as extremidades com uma chapinha. A franja está pronta. E nós nem precisamos sacrificar seu cabelo. Dessa forma você pode criar um novo visual todos os dias. E ninguém será capaz de dizer que essas são franjas falsas. Mas agora a Ruivinha quer ser a única rainha da franja em toda a cidade. Ela precisa se livrar de todas as rivais. Uma maneira fácil de esconder as franjas é trançá-las. Adicione sua franja a uma trança francesa. Trance longas mechas gradualmente. E prenda a trança com uma franja atrás da orelha. E cubra com um fio de cabelo. Fixe com spray de cabelo. Agora todas as meninas com franja podem descansar do seu penteado irritante. As franjas não devem dominar sua vida. Mostre a ela quem é que manda. Remover ou fazer franjas em poucos minutos é mole mole. Você gostou das nossas dicas? Então escreva nos comentários quais você usará. E não se esqueça de dar um joinha, inscreva-se no nosso canal e clique no sino para que você não perca a nova dica de beleza no canal Trum Trum.